É, meus amigos, parece que o nosso querido Dominique Cianciolo entregou demais em uma entrevista que eles estavam fazendo com o pessoal da IGN sobre o painel do Mortal Kombat 1 que eles fizeram na San Diego Comic Con que aconteceu nessa última sexta-feira falando sobre a identidade do nosso querido Scorpion, que era algo que nós já estávamos aí ansiosos de poder saber e ele acabou meio que soltando essa informação, pelo menos eu entendi dessa forma, tá? Ele tava falando até um tanto rápido ali, eu acho que foi no meio do nervosismo e tudo eu vou mostrar pra vocês o trecho dessa entrevista e aí depois eu vou querer saber, obviamente, a opinião de vocês com relação a isso daqui se pra vocês também foi uma confirmação Saudações deles, sou Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, né? Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas eu vou trocar minha tela aqui, já com o link dessa entrevista devidamente preparado pra vocês eu estou exatamente no trecho aqui onde o cara que tá mediando aqui, né, tá trocando uma ideia com o pessoal ali da Netherrealm passa a palavra pro nosso querido Chancholo e ele vai falar do Smoke não tem legenda, não tem nada, mas a gente vai traduzindo aqui à medida que ele for falando pra vocês irem entendendo, vamos lá, ó É, ele tá falando ali sobre ele não ser muito chegado em jogos de luta, pelo que eu pude entender daí ele começou a conversar com o Dominique Chancholo sobre a história e tudo que começou a explicar pra ele algumas coisas que eles estão fazendo, né? Olha lá, o que deixou ele mais animado foi com relação à história e tudo Ele falou algo relacionado aos Lin Kueis ali e o Chancholo começa a falar do Smoke exatamente nesse momento, ó prestem atenção na hora que ele for falar aqui, vou até aumentar um pouquinho mais e depois vocês digam nos comentários se ele confirmou, cara pra mim ele confirmou Vocês repararam, né? Ele fala A grande diferença agora com relação ao Smoke é que nós estamos trabalhando um pouco mais essa relação que ele tinha com o Kuei Liang ele fala até meio que um heads ali, pelo menos eu entendo no inglês, né? meio que colocando essa frase no passado e aí ele faz uma pequena pausa e fala Scorpion vou até voltar de novo aqui, ó reparem Ou seja, ele falou que agora eles estão brincando um pouco mais com o relacionamento que o Smoke tem com o nosso querido Kuei Liang e aí nessa pausa que ele faz e aí ele corrige, né? falando ali Scorpion pra galera entender ele meio que acabou confirmando e na frase seguinte aqui ele diz, cara que eles estão explorando isso mais e se aprofundando mais nesse relacionamento de amizade que os dois têm entendeu? como a gente pôde ver no trailer lá de gameplay e tudo e aí ele finaliza aqui falando sobre os atritos, né? de Scorpion e Sub-Zero que a gente vai ter muita treta rolando coisa que a gente já espera que vá acontecer, né? então assim, cara o Dominique Chancholo pra mim aqui a gente tava até discutindo lá no grupo dos subs inclusive, cara eu esqueci de mencionar agradeço aí o pessoal do Mortal Kombat Brasil lá no Twitter mais uma vez, pessoal porque a gente acabou vendo essa informação com eles ali primeiro eu até mandei uma mensagem pra eles lá no Twitter eles acabaram respondendo lá falando que foi a entrevista da IGN que saiu que eles estavam fazendo, na verdade na San Diego Comic Con que acabou saindo aí essa informação então agradeço mais uma vez aí pessoal do Mortal Kombat Brasil sigam eles lá no Twitter, cara pra vocês terem as informações rapidamente, bem quentinhas lá porque os caras estão sempre muito antenados e a gente tava discutindo sobre isso lá no grupo dos subs, né? do Meia Lua tem uma galera lá, mano que é membro aqui do canal e a gente fica discutindo as coisas do Mortal Kombat, né? muitos lá também entenderam que acabou confirmando mesmo o Chancholo aqui entendeu essa informação do Kuai Liang ser de fato o Scorpion nessa nova história e aí a gente começa a pensar nos desdobramentos disso de agora em diante com essa informação em mente eu particularmente, cara sendo bem sincero pra vocês nos vídeos anteriores que a gente fez lives e tudo mais que a gente tem conversado sobre eu não gostei disso não sendo bem sincero porque pra mim o Scorpion sempre foi o Hanzo Hasashi e aí eles terem mudado agora pro Kuai Liang ser o Scorpion eu fico um tanto triste não apenas pelo Hanzo Hasashi mas também pelo Kuai Liang que era o Sub-Zero que eu mais gostava eu gostava bem mais dele do que o Sub-Zero Bihan então assim esse é um ponto que não me agradou muito sendo bem sincero pra vocês quer dizer que a história vai ser uma porcaria? não, cara claro que não, entendeu? é só realmente uma decisão que eles tomaram aí nessa nova história que eu não curti vou jogar quero muito conferir tô bem curioso bem ansioso poder ver o rumo que esse negócio aí vai tomar e espero que a história ainda assim seja muito foda entende? agora com relação ao nosso querido Hanzo Hasashi cara a gente tava também discutindo lá no nosso grupo de subs do Meia Lua e a gente começou a pensar então, beleza e aí o Hanzo Hasashi o que fizeram dele? será que ele vai acabar sendo o pai dos dois aqui mesmo que morreu nos Lin Kuei? cara eu acho que seria uma péssima ideia também colocar o cara como líder dos Lin Kuei somente pra poder morrer na história seria muito triste com o personagem né questão de respeitar o legado e tudo mais e aí eu conversando com o meu querido amigo Renanzão também mano a gente conversa muito no grupo do Meia Lua por isso que eu incentivo demais pessoal vocês a se tornarem membros aqui do canal e acessarem esse grupo porque a gente troca muita ideia lá e principalmente levantando teorias acerca do Mortal Kombat 1 e tudo que tá acontecendo na história e a gente tava falando da possibilidade por exemplo dos Shirai Ryu já existirem do Hanzo ter fundado eles de alguma maneira e tudo e eles não serem mais clãs rivais já que eles estão mudando tudo da forma como a gente tá vendo né pode ser uma possibilidade que a gente vai acompanhar ali os Linquês essa história como a gente viu no enredo do MK1 mas a parte disso nós já temos o Shirai Ryu que é um clã japonês mesmo que pode ter sido fundado pelo Hanzo ele já existe ali alguma coisa do gênero entendeu e mais um ponto cara com relação ao nosso querido Smoke vocês lembram do vídeo que nós fizemos aqui falando sobre a morte do Smoke né pois é eu acho que eles colocando agora o Kae Liang como Scorpion e o Bi-Han sendo o único Sub-Zero porque poxa até o momento eu não consigo imaginar quem eles possam colocar de Sub-Zero se o Bi-Han morrer então eu tô achando que o Smoke realmente vai acabar morrendo como nós dissemos ali naquele vídeo e vocês lembram daquela possibilidade que a gente extrapolou lá mano do Smoke fazer as vezes do Noob como muita gente comentou na internet aí afora e tal do jeito que as coisas estão desenrolando aqui essa possibilidade realmente pode existir aí cara eles acabam colocando o Enemra no corpo do Smoke ali e tal e ele acaba virando um Noob da vida vai ser estranho pra caramba inicialmente vai cara mas a gente tem que considerar todas as possibilidades agora com essa nova peça de informação que nós temos aí do nosso queridíssimo Dominic Chancholo que faz a história do Mortal Kombat 1 aí cara então basicamente pessoal o que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo é isso agora eu quero muito saber a opinião de você agora aquele espectador que tá assistindo o que vocês acharam disso vocês entenderam nessa colocação do Chancholo que ele confirmou o Kuali Yang mesmo sendo o Scorpion nessa nova história porque a gente realmente ficou nessa dúvida quando a gente tava trocando ideia lá no grupo dos subs porque ele manda um head na frase em inglês fazendo essa colocação meio que no passado aí ele cita o Kuali Yang faz uma pausa ele fala o Scorpion e tal mas no fim das contas a gente acabou entendendo mesmo que foi uma confirmação e a gente quer muito saber a opinião de cada um de vocês sobre isso daí e o que vocês acham que vai acontecer se os Shirai e Ryu já podem existir nessa nova era a gente só não tem conhecimento deles ainda e quais as suas ideias e teorias acerca disso também eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí e até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto